Música O SESI Senai de Volta Redonda promoveu na ACIAP, no Barra Terrado, um café empresarial para a abertura da palestra Saúde Ocupacional, uma gestão que deve ser adotada por todas as empresas. Quem ressalta isso é o palestrante Eduardo Polvo. Bom, sabemos que vivemos uma situação de saúde pública muito importante, que pode ser impactante nos próximos anos. Os índices de obesidade, os riscos que podem agravar a saúde, tanto sob o ponto de vista cardiovascular, físico como mental, eles estão cada vez mais, estão crescendo e estão provocando afastamento do trabalho, baixa de produtividade. O chamado presenteísmo hoje, que o trabalhador vai trabalhar sentindo alguma coisa, porque ele não está bem, mas ao mesmo tempo ele se sente na necessidade de ir ao trabalho. Enfim, uma série de aspectos que se a gente investe dentro da empresa, com um programa de gestão na área de saúde do trabalhador, nós conseguimos reduzir bastante esses índices através de indicadores e promover uma maior qualidade de vida para o trabalhador. Promovendo uma maior qualidade de vida para o trabalhador, a gente melhora a produtividade desse funcionário, melhora a satisfação dele no trabalho, diminui as possibilidades de aumento de transtornos mentais, que hoje é a terceira causa de afastamento do trabalho, e ajuda os empresários no negócio dele. Por quê? Porque se você consegue fazer uma boa gestão de alguns aspectos que hoje implicam em possíveis multas, porque a lei também exige que esses aspectos sejam implementados como um bom programa de saúde ocupacional dentro da empresa, um programa de prevenção de riscos, mas isso é o básico. Nós precisamos trazer a consciência de que saúde do trabalhador é muito mais do que saúde ocupacional. Saúde ocupacional é o que a empresa precisa implementar por lei, mas a gente precisa ter uma ideia mais ampla e integral de que esse cidadão, esse trabalhador, ele traz também de casa, da comunidade, enfim, de todo o seu entorno, ele traz os problemas e adoece de uma forma multifatorial. E aí o empresário sensibilizado com essa forma integrada desse cidadão, ele está ajudando não só a sua empresa, como ele está sendo responsável social pela sociedade. Então essa é a importância de se ter uma boa assessoria de saúde ocupacional, uma boa consultoria, mesmo que não seja dentro da empresa, para que esse empresário tenha subsídios, ferramentas e conhecimento agregado numa forma de trabalho interdisciplinar de como você consegue promover isso. O objetivo do evento é divulgar a importância da saúde ocupacional para os empresários e funcionários, proporcionando assim uma qualidade de vida. O foco da palestra é que a gente possa tentar conscientizar, despertar, né, para os cuidados que a gente tem que ter frente a esses assuntos, né, frente aos impactos, como eu falei antes. Só para você ter uma ideia, se tudo continuar como está, crescendo, né, em termos de saúde pública, a obesidade, os casos de diabetes, casos de doenças cardiovasculares, o caso de doenças de transtornos mentais, se tudo acontecer como está acontecendo, a expectativa de, pela primeira vez, nós teremos, no futuro breve, a primeira geração de crianças cuja expectativa de vida será menor do que a dos pais. Só para você ter uma ideia. Então, a situação é preocupante, atinge não só a questão voltada especificamente para o trabalho, mas de um modo geral. Como o trabalho é a maior parte da vida da pessoa, a pessoa vive no trabalho, então é importante que a gente invista na qualidade de vida, na sua boa, na satisfação dele dentro da sua função, enfim, né, na sua vida profissional, e ao mesmo tempo a gente invista em vários programas de prevenção, de qualidade de vida, que podem ajudar bastante, porque, como vocês, como eles verão na palestra, vão ter possibilidade de estar verificando na palestra, quando você consegue reduzir esses índices, ou quando você implementa programas desse tipo, você consegue reduzir custo. Isso para o empresário é muito importante. Então, a gente conseguir mensurar o custo que você consegue reduzir com saúde, com implementação de programas, e ir fazendo uma boa gestão, porque não adianta você fazer isso, falar disso, sem você mensurar isso, poder fazer uma avaliação crítica e melhoria contínua de todo o programa. E só para ressaltar, então, é necessário que a empresa tenha assessoria e gestão voltada para isso, né, Eduardo? Exatamente. É necessário que os empresários, eles tenham a devida importância a isso, e busquem, né, enfim, alternativas, né, junto a empresas que possam fazer isso com qualidade. Quando a gente pensa em saúde, a gente vai além do que apenas um exame admissional ou demissional. A gente precisa pensar na qualidade de vida do trabalhador. Um trabalhador com boa qualidade de vida é uma empresa com boa qualidade de vida. Esse trabalhador, ele tem um futuro mais próspero na empresa, porque hoje, com toda essa luta pelo mercado, pela sobrevivência, a empresa precisa de pessoas sadias, e essa pessoa sadia é detectada nessa saúde ocupacional. Então, mais do que uma saúde ocupacional, é uma qualidade de vida. e a gente se vê em sobrem Música E aí